O vídeo foi gravado por um morador e mostra a poeira vermelha que sobe toda vez que passa um carro nas ruas do Residencial Paraíso. Isso é com o carro, a nuvem de poeira. O bairro fica na mesma região do Shangri-La 1 e 2 e Estância Shangri-La. E a poeira toma conta de tudo. Não adianta limpar os móveis e nem lavar carro. O Jack e a Mel já foram brancos um dia. As crianças brincam na terra mesmo, mas é claro que isso traz consequências para a saúde delas. Tenho uma menininha de dois anos que só veve doente. Os maiores doestam, mas afeta a minha pequenininha pelo tamanho. Quando é na chuva é só a lama, na poeira só veve doente, nariz entupido, garganta inflamada. Não morar em um bairro asfaltado traz outros problemas também. Só quem está lá sabe como é difícil lidar. A gente está na rua, precisa vir de Uber, precisa vir de poupa, eles não veem. Quando a gente coloca lá no aplicativo Shangri-La Residencial Paraíso, eles não veem porque aqui não tem asfalto. E o dinheiro que eles recebem, eles falam que não dá nem para lavar o carro. Nós precisamos de infraestrutura, estamos aqui reivindicando o básico. Nós precisamos de asfalto, nós precisamos de água tratada, nós precisamos do básico, do básico da infraestrutura. Os moradores reclamam que a promessa de asfaltar a região é antiga, mas nunca passa disso. Nós ficamos sabendo que a estância Shangri-La e o Antônio Barbosa, que é setor de baixo, vai ser asfaltado. E o Residencial Paraíso, o Shangri-La 1 e 2, que é os de cima, não vai ser asfaltado. Aí como que fica o setor de baixo com o asfalto e esse de cima, quando vem a chuva, vai descer o bar todinho tomando o asfalto ali? Residencial Paraíso, Shangri-La, toda essa região aqui é assim, é mato para tudo quanto é lado. Aí tem algumas construções inacabadas, lote baldio, a calçada tomada pelo mato, lixo espalhado e isso acaba gerando também insegurança. Na casa da Marlene mesmo, os ladrões já tentaram invadir lá duas vezes. Inclusive, numa dessas vezes, vocês até pegaram os ladrões lá dentro da sua casa, como é que foi isso? Lá dentro, a gente chegou bem na hora, estava eu e minha esposa, ele dirigindo o carro, ele chegou e entrou para dentro. Quando ele entrou, o bandido falou para ele, entra, já estava dentro da nossa casa, já tinha arrumado o portão, a porta, ele entrou. E eu estava atrás com a minha menininha de 4 anos, peguei ela e saí correndo. Aí depois, meus filhos pegou e falou, mandou ele ir, perguntou quem estava no carro, falou para ele colocar para dentro quem estava no carro. Aí que ele foi, ele viu que eu tinha fugido com a minha filha. Aí ele voltou, o bandido pegou e saiu correndo, acho que achou que eu ia chamar a polícia, saiu correndo, graças a Deus, não levou nada. Na minha rua, as três casas em seguida, a minha e dos meus dois vizinhos, foi arrombada, levaram televisão, levaram o celular. O meu vizinho tinha 900 reais, debaixo da televisão também levaram. E devido a esse aqui, esse mato, a insegurança, nem a prefeitura não cuida. Chega de promessa, nós queremos que seja concluído o asfalto, a roçagem e a água. Queremos o asfalto! Queremos o asfalto! Queremos o asfalto! Queremos o asfalto!